Uma dupla foi presa por ter envolvimento com o furto de muitos queijos, é muito queijo mesmo, numa chácara lá na região do Vale do São Patrício. Ariane, nós estamos falando de um carregamento grande, né? Coisa grande mesmo, viu, Oloares? E tudo começou, essa investigação começou a partir do primeiro roubo, que foi em fevereiro, e foram mais de 700 quilos roubados, 700 quilos de queijo, já é muita coisa, né? Mas a polícia conseguiu, teve depois um outro furto, né? E a polícia conseguiu pegar esses dois suspeitos. Nós vamos conversar agora com Sayonara Lembrugger, que é a responsável por esta investigação, e ela vai contar pra gente, a partir desse primeiro roubo em fevereiro, vocês já ficaram de olho nesse pessoal, né? As investigações levaram pra isso, que se tratava já de um crime muito bem, assim, organizado? Não, inicialmente, pensamos, pode ser um evento isolado, mas aí, no mês seguinte, aconteceu um furto, onde levaram mais de 500 quilos de queijo, uma espingarda, entendemos que poderia ser o mesmo grupo, foi o mesmo modo de agir, nós começamos a diligenciar, tivemos o apoio do doutor Rilmo Braga, que é o gerente de planejamento operacional, e ontem fizemos duas prisões e duas buscas. E eles confessaram o crime, disseram o quê pra polícia? Então, o indivíduo preso temporariamente, ele nega, e o indivíduo preso por receptação qualificada na cidade de Realma, ele realmente confirma que adquire queijos desse indivíduo preso temporariamente, e adquire queijos de vários produtores sem se preocupar com a origem, se é criminosa ou não, e na casa dele, duas armas de fogo. Ele disse não saber que se tratava de produto roubado, no caso. É, ele disse que nem questiona esse fato, não questiona se é de origem lícita ou não. Aí que entra, inclusive, a receptação qualificada, porque ele tem o dever de observar, já que ele comercializa, né? E como que fica a partir de agora? Então, agora a gente continua investigando, porque a prisão temporária é exatamente pra isso, pra que possamos instruir o inquérito policial. Continuamos no sentido de identificar, de qualificar, precisamente, os outros integrantes. Obrigada pela sua participação. Isso sem contar, Oloares, que a gente pode ver aí, através dessas fotos, que a higiene ali no lugar não estava muito boa, não, né? Isso já deve render aí, estender essa investigação, talvez, né, delegada? Para a questão do consumo também, porque até enquanto a gente conversava que antes de entrar ao vivo, a questão higiênica que foi encontrada, que esses queijos foram encontrados ali, não estava nada, nada boa. Então, é o que a gente está consumindo. Então, de um crime, né, se estende a outros aí, que se tratam da questão da saúde, né, do consumo. Era isso que eu ia chamar a atenção, Oriana. Olha os galões, olha aí, ó. Muitas vezes você que compra queijo, não sabe a origem, enche a tela aí. Coloca aquelas imagens. Queijo guardado em tambor de qualquer jeito, em caixa d'água, em área descoberta, sem proteção, no meio de cachorro. Olha lá, olha onde fica, né? A atenção, você de Realma, do Valde São Patrício, e aqui de Goiânia também, porque muitos desses queijos vão parar aqui, ou é vendido ralado, em forma de pão de queijo já pronto. E aí, como é que fica? A gente compra esse material. É complicado, né? Obrigado, Ariane. Obrigado pelas informações.